Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Espanhol Plantas. Meu nome é Murilo Soares, sou engenheiro florestal, especialista em plantas ornamentais e hoje vamos falar sobre um assunto nada agradável. Um assunto que está tirando o sono, literalmente, de muitas pessoas, que é o que o frio pode fazer com as nossas plantas. A ação da queda das temperaturas com a chegada realmente do inverno presente aqui no sul e sudeste do Brasil, principalmente, o que ele vai fazer com as nossas plantas e, principalmente, como proteger e como recuperar as nossas plantas danificadas pela ação do frio. Em muitos casos, infelizmente, não tem o que fazer. Mas por que o frio causa tantos problemas para as plantas? Elas não estão acostumadas? Ah, plantas ornamentais, em sua maioria, geralmente são plantas originárias de outros biomas, de outros países, plantas que estão acostumadas com um clima que é onde um inverno rigoroso não está presente, né? Regiões onde jamais o seu tecido vegetal, jamais as suas células ficaram congeladas, né? Essas plantas que não estão acostumadas com o frio, na hora que o inverno realmente mostra a sua cara, mostra a sua força, aí, olha só o que acontece. Dano para a planta, um prejuízo para quem possui não só a planta, como também um sistema agrícola, né? Uma produção de frutas, de hortaliças e de plantas em geral, como a própria Espanhol Plantas, né? Que teve vários setores da produção de plantas prejudicados devido à baixa temperatura do ar. Mas vamos lá, o que a gente pode fazer para tentar amenizar? Primeira dica que eu vou dar para vocês. Hoje em dia, todo mundo tem internet, todo mundo assiste TV, todo mundo tem acesso a recursos que informam. A previsão do tempo começa a avisar que está prevista a chegada de uma massa de ar polar, está prevista uma noite de frio intenso, está previsto geada na região. Sempre ficar por dentro da meteorologia, da previsão. A previsão do tempo vai informar você que o frio está se aproximando. E com isso você consegue, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Primeiramente, as plantas tropicais, as folhagens, as plantas em vasos, que você consegue transportar, se vocês conseguirem tirar elas da área externa, e nessa noite gelada, e nessa noite fria, ou nas noites frias, porque esse frio, geralmente ele dura 3, 4 dias, né? Com uma intensidade no primeiro dia, na hora que a massa de ar gelado, realmente começa a influenciar, e depois ele vai diminuindo ao longo dos dias. Então, ao longo de 3 a 4 dias, você tenta proteger as suas plantas, levá-las para locais abrigados, locais fechados, onde a tendência da temperatura é ficar menos gelada. Então, se possível, guarde as suas plantas, leve elas para dentro de uma garagem fechada da área de serviço, da sala. Eu tenho uma amiga até que colocou vários vasos das plantas dela dentro da sala, com a intenção de proteger do frio. Frio, que a partir de 5 graus Celsius para baixo, é o pesadelo das plantas. De 5 graus para baixo, as plantas começam a ter uma interferência grande no seu metabolismo. Plantas que podem chegar a ter o seu tecido vegetal, as suas células, comprometidas devido ao congelamento. Quando ocorre o congelamento, aí o dano pode ser irreversível. Porque com o congelamento, as células... Vamos até lembrar, quando você coloca aí uma garrafa de refrigerante, uma latinha de cerveja, ou qualquer líquido no freezer, no congelador, o que acontece? Geralmente não estoura. Por quê? Porque o líquido, com o frio, ele se expande. E na hora que ele se expande dentro da garrafa, ele não tem para onde sair, então é onde estoura a garrafa na geladeira. A célula da planta é água. A célula, no momento que ela se expande, ela rompe, ela estoura, e aí, depois de estourada, não tem mais como ela se regenerar. Não tem como ela voltar a ser uma célula. não tem como ela voltar a formar a parede que reveste as folhas. E aí a planta seca e, geralmente, ela pode até a morrer. Aliás, quando acontece a geada negra, aquela geada que seca as plantas, aquela geada que pode, inclusive, congelar os vasos que conduzem a seiva na planta. que na parte de fora do caule, a planta tem os vasos condutores que, após a planta fazer o processo de fotossíntese, preparar a comida dela nas folhas, literalmente, né? Essa seiva elaborada, ela é distribuída por toda a planta através de vasos chamados de floemas, que ficam na parte de... Aqui, ó. Antes da casquinha, passam os vasos condutores de seiva elaborada e essa seiva, ela vai ser encaminhada lá para as raízes. As raízes que têm um papel tão importante para a planta que, além de fixá-la, elas são verdadeiras bombas que absorvem a água existente, a umidade existente do solo e, com ela, os nutrientes para levar lá para as folhas e preparar a comida para ela através da fotossíntese, né? Então, essa energia para a planta, no momento que uma geada, como uma geada negra, por exemplo, acaba queimando esses vasos condutores, além de prejudicar toda a condução dessa seiva no caule, as raízes acabam ficando sem alimento, sem energia para poder trabalhar. E aí, a planta morre, tá? Nossa, Murilo, nossa, tu falasse só coisa da coisa, o que eu posso fazer? Não tenho o que fazer? Então, um realmente morreu? Então, dependendo da situação, não tenho o que fazer. Primeira dica que eu vou dar, tá? Primeira dica, a mais importante de todas, tá? Mais importante. Você teve uma planta queimada pelo frio, como essa, a hipícia? Essa hipícia estava linda. Olhem a foto como ela estava antes de chegar o frio. Olhem aí. Eu todo feliz postando foto com a hipícia. Olha o que o frio fez com ela. E não é só a hipícia, não. Olhem só essa ixora. Ixora, símbolo, rainha dos jardins tropicais, né? Olhem o que o frio fez com essa ixora. Olhem o que o frio fez com essa ravenala, a árvore dos viajantes. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui. Espera aí. Vamos ver. Opa, ó. Olhem as folhas da ravenala. Olha aqui, a câmera está pegando. Olhem as folhas dela, gente. Que pecado. Ó, que está muda. Isso aqui é da produção do espanhol, tá? Ó, mudas totalmente danificadas. Está perdido? Não, ainda não está perdido, tá? Por quê? Dica, gente, memorizem isso. Não me façam o que a maioria das pessoas fazem. No momento que as folhas ficam queimadas, danificadas, deixem as folhas ali. Não é para podar, não é para limpar. Deixem essas folhas agora ali quietinhas. Por quê? Essas folhas secas, queimadas, elas vão servir como uma proteção para a planta. Uma proteção que se ocorrer novamente uma geada, essas folhas secas vão funcionar como um agasalho, como uma roupa protegendo a parte responsável pela futura brotação, caso ela não tenha morrido. Então, não tirem as folhas secas. Muitas pessoas vão lá na inocência, na inocência. Vão lá e removem todas as folhas secas, podam, deixam só a ramagem, molha, aduba. Aí, o que acontece? Começa a estimular a planta a produzir novas folhas. Essa produção de novas folhas pode ocorrer, inclusive, dentro de uma semana, dez dias, duas semanas, já está começando a surgir folhinhas, dependendo do tipo de planta. Essa alamanda, aliás, uma mini alamanda, ela queimou, só que, olha só, gente, já está brotando novamente. Então, o que acontece? Se você estimular essa planta a se renovar rapidamente, e se ocorrer novamente uma geada? E se ocorrer novamente uma frente fria, onde a temperatura abaixa de cinco graus Celsius? Aí, o que acontece? Vai queimar a planta de novo. e aí, queimando ela pela segunda vez, hum, eu acho que ela não vai ter energia, reservas dentro dela para conseguir emitir novas brotações. Então, para não correr esse risco, deixe as folhas na planta, tá? Vocês só vão tirar essas folhas no momento que vocês se sentirem em segurança que não vai mais ter essa ocorrência de grandes massas de ar polar, frentes frias que vão derrubar a temperatura e causar estragos. Isso geralmente ocorre no início da primavera. Dependendo das regiões do Brasil, pode dar geada até na primavera. Então, sempre fiquem atentos, cada um conhece a sua região, né? Então, pessoal, lá do extremo sul do Brasil tem que demorar para tirar. Aliás, as plantas lá, a maioria já até não vão cultivar ixoras ou hipícias no jardim porque lá eles sabem que o inverno é fatal para elas, né? Então, primeira dica, não retirar as plantas. Aliás, a primeira, eu acho que eu já dei, né? Eu, Murilo, já estou fazendo confusão aqui. Primeira dica que eu dei foi... Vamos lá. Ô, Murilo, o Murilo já está todo aqui, é que eu sou muito acelerado, gente. Primeira dica foi guardar o que vocês conseguirem, o que é possível guardar, reservar, proteger, abrigar das baixas temperaturas, vocês vão fazer. Segunda dica, queimou, danificou, deixe as folhas como uma proteção e como um bloqueio para não deixar a planta se renovar antes da hora. E a terceira dica, essa terceira dica é uma dica muito interessante porque agora entra a tecnologia, entra a área dos produtos que vão ajudar os insumos, os produtos que vão dar uma turbinada na resistência da planta. E quais são esses produtos, gente? Olha só, no mercado nós temos produtos ricos em um ingrediente que para a planta é essencial, é fundamental para que ela tenha resistência. Sabe que elemento químico é esse? que nutriente que traz essa resistência para dificultar o congelamento das suas células? O potássio. Lembra lá a fórmula NPK? O K da fórmula, o potássio, é um macronutriente que ajuda a planta no seu fortalecimento. E o potássio, ele, não é que ele evita, ele dificulta, quando ele está em alta concentração nas plantas, ele dificulta o congelamento das suas células, ele traz a resistência para a planta. Então, você que mora em regiões onde está sujeito a um inverno rigoroso, ou uma frente fria, severa, ou você aí que ficou surpreso com as quedas das temperaturas que aconteceu agora em 2021, no inverno de 2021, vocês podem fazer dois tipos de adubação diferentes. Gente, isso é importantíssimo, essa dica que eu vou dar para vocês. Antes do inverno, antes do inverno, lá no outono, tá? Durante, pelo menos, três meses, vocês vão fazer uma adubação com adubos ricos em potássio. E não é qualquer potássio, não é um adubo lá pegar um NPK rico em potássio, ou cinza de madeira, cinza de madeira é rica em potássio também. Aliás, pode utilizar, não tem problema. Mas o que eu estou falando é vocês darem uma injeção de potássio na veia da planta com uma concentração maior, aonde vocês podem comprar um produto chamado nitrato de potássio, tá? Nitrato de potássio, aonde vocês vão dissolver, em média, de duas a três gramas por litro de água, aonde vocês vão molhar as suas plantas duas vezes por mês com essa solução, ao longo de toda a estação do outono, tá? Aonde você vai dar uma fortalecida. Se você conseguir incluir junto com o potássio algum tipo de aminoácido, é, gente? Parece fórmula aqui de academia, de suplementação, mas ela existe no mundo vegetal. e ela existe agora para facilitar e trazer uma resistência maior para as nossas plantas. Então, se você adicionar junto com esse potássio algum tipo de aminoácido, aí você vai conseguir aumentar ainda mais a resistência das plantas contra a queda de temperatura. Olha só que interessante. E como você vai fazer isso, tá? No mercado, existem vários produtos à base de potássio. um que é muito fácil vocês comprarem. Gente, dá para comprar até no mercado livre, no Google, aí na internet, coloca, ó. Fosfito de potássio. Fosfito. Vamos ver se o nosso câmera pega aí, ó. Fosfito de potássio. Esse aqui é da Forte Jardim. Ó, tá aqui, ó. Fosfito. Tá? Ó. Ele é líquido. O fosfito de potássio é tão utilizado que tem até galãozão grande dele. Olha o tamanho do galão, gente. Olha só o tamanho do galão de fosfito de potássio. Mas que bacana que a indústria, por exemplo, a Forte, ela facilita a sua vida. Você não precisa comprar um galão desse ou uma embalagem de um litro. Olha, vocês podem comprar, pessoal que tem poucas plantas, vocês podem comprar uma embalagenzinha dessa aqui, ó, de 60 ml, tá? E juntando o fosfito com algum tipo de aminoácido, tá? Aí vocês conseguem turbinar e aumentar a resistência e a imunidade, literalmente, das suas plantas contra a ação das quedas de temperatura. Muito importante, hein? Um tratamento preventivo para não correr mais risco ou amenizar os estragos causados pelas quedas de temperatura. Uma injeção na veia da planta com uma fonte de potássio e uma fonte de aminoácido que vai ajudar a turbinar e aumentar a resistência. Depois que passou o inverno, quando você quer que a planta brote, que a planta volte a ficar bonita novamente, você vai fazer o mesmo tratamento durante a primavera, o mesmo tratamento, onde você vai pegar um aminoácido, tá? Aí você vai procurar algum aminoácido na sua região que você possa aplicar nas suas plantas. Um aminoácido muito bom, até para título, eu gosto de fazer propaganda em produtos que eu utilizo no meu dia a dia, na minha profissão. É esse aí, gente. Olha aí, a foto do TRIAMIN. TRIAMIN, onde você vai dissolver esse produto de acordo com a orientação do fabricante. Se eu não me engano, é de 3 a 5 ml por litro de água e você vai preparar uma solução e pulverizar, borrifar a sua planta. Pode molhar também via solo, as raízes. Você vai dar um banho, literalmente, de aminoácido e com uma fonte de nutrientes. Você pode comprar algum adubo solúvel que você possa dissolver na água e aplicar também na planta. Ela, nessa fase, ela vai precisar novamente dos aminoácidos e de um impulso com bastante nitrogênio na fórmula para ajudar o N, né? O N da fórmula NPK para ajudar ela na renovação foliar, tá? Como eu sei que vocês gostam que a gente coloca a mão na massa, então nós vamos aplicar o produto em uma planta aqui que sofreu com a ação do frio. Só que esse produto não é para ser aplicado agora. Ele é para ser aplicado na primavera após passar essa onda de frio porque se aplicarmos o produto fosfito de potássio agora você vai estimular a planta a brotar e isso não vai ser legal porque se acontecer novamente uma geada vai prejudicar o desenvolvimento dela, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui um litro de água vou dissolver dois ml e meio dá um pouco menos que a tampinha, tá? Um pouquinho menos que a tampinha dá dois ml e meio, tá? Como é que eu sei? Eu peguei a quantidade e coloquei o melhor é só guardar lá sabe aquela tampinha do remédio? Vocês guardem deixa lá na caixinha de ferramenta porque sempre vocês acabam utilizando com algum produto, tá? Coloquei aqui dois ml e meio em um litro de água façam a quantidade correta não vão me fazer no olhômetro porque vocês podem queimar quimicamente a sua planta, tá? Vou misturar bem aqui o produto na água e agora eu vou molhar a minha planta que vai se recuperar vou molhar ela bem o solo só que antes de aplicar o fosfito não estou esquecendo nada lembram? Eu falei que além do fosfito de potássio vocês podem aplicar uma fonte de aminoácidos com nutrientes aqui ó eu tenho aqui um aminoácido de origem vegetal que vai dar uma turbinada nessa brotação eu vou utilizar 5 ml ó 5 ml do produto estão vendo aqui ó 5 ml também em um litro de água tá? Coloquei o fosfito de potássio com o aminoácido misturo bem ele e agora sim agora eu posso aplicar ó vou aplicar na minha planta via solo mas vocês também podem dependendo do tamanho se são plantas de fácil acesso vocês podem aplicar na ramagem dela podem pulverizar também se quiser com bomba costal com borrifador manual tá? o importante é dar um banho nessa sua planta para ela se recuperar tá? então esse tratamento preventivo com fosfito de potássio e aminoácidos e um tratamento posterior com o mesmo produto onde você também pode acrescentar algum adubo rico em nitrogênio vai estimular a renovação vai estimular novos brotos e rapidamente a planta se recupera tá? e uma outra dica aliás para as pessoas que querem proteger a sua planta se você tiver plantas em vasos maiores onde não consegue mexer elas no jardim vocês podem usar e abusar de mantas como a manta de TNT ó conhece TNT? ó baratinho eu estou recomendando TNT porque é de fácil acesso vocês podem comprar e ele dá para comprar até na internet tá? lá no mercado livre coloca TNT vocês compram por metro quadrado pode usar plástico também pode utilizar um lençol velho mas um lençol mais grosso tá? mas qualquer tecido que vocês consigam proteger a planta de vocês tá? dependendo do tipo de planta se vocês conseguirem colocar um ferrinho ao redor delas tá? formando como se fosse um arco assim ó tá? criando um arco ao redor fincando na terra e por cima colocando o TNT protegendo a planta à noite tá? isso deve ser feito à noite como uma forma de proteção ó coloquei meu TNT isso deve ser feito à noite gente e retirado de manhã quando o sol começar a surgir tá? ó coloquei dei uma amarradinha dei uma afastada e essa trouxinha aqui ó de um tecido aliás tem pessoas que podem usar até manta térmica mas manta térmica é mais caro né? mas se você tiver acesso e tiver poucas plantas ou tiver aquelas suculentas ou aquelas plantas que são caras e você não tem como remover do jardim às vezes até vale a pena você adquirir um material como esse para proteger a sua planta ó fiz uma trouxinha com TNT o TNT como é um material acessível barato vocês podem comprar uma quantidade maior e até proteger plantas um pouco maiores tá? então isso aqui vai proteger mas gente todas essas técnicas aqui elas não são 100% eficazes infelizmente são plantas são seres vivos tá? algumas inclusive com a sua parede vegetal a sua parede muito delicada como essa agávea tenuata agávea tenuata para quem não sabe é uma das suculentas mais sensíveis que existe em relação em relação a queda de temperatura a agávea tenuata por ela não ter espinho foi uma suculenta utilizada em grande quantidade no paisagismo no Brasil e a agávea tenuata ela sente muito a ação do frio das quedas de temperatura abaixo de 5 graus elas começam a manchar amarelar quando atinge então 0 graus a temperatura as células estouram e ela fica com manchas mas fica muito feio parece que perdeu a planta mas não perdeu não com o tempo ela acaba se renovando tá? então nada é 100% aliás uma curiosidade vocês sabiam que teve produtores em Olambra que ligaram o sistema de aquecimento das estufas só que teve estufas de produtores de violetas africanas por exemplo produtores de mudas de manacá que perderam tudo porque o sistema não deu conta de aquecer e a temperatura acabou atingindo as plantas plantas que ficam protegidas inclusive dentro de estufas de plástico tá? mas as vezes a queda da temperatura é tanta que tem sistema que não tem como evitar o congelamento tá pessoal? não é as vezes o TNT o plástico que vai evitar infelizmente de acordo com a temperatura que atingir o ambiente externo não tem muito o que fazer nós estamos tentando dar dicas para vocês tentarem salvar vocês tentarem prevenir e recuperar e a dica das podas e da limpeza também para ajudar no processo de recuperação mas nada é 100% garantido aliás por falar em proteção olhem só essas imagens aí de hortaliças que eu registrei fora do Brasil com cúpulas de vidro que eram colocadas ainda é utilizada essa técnica né fora do Brasil para proteger pés de alface pés de repolho e algumas hortaliças tá olha só é um vidro bem grosso que é colocado fincado enterrado no chão isso até pode ser feito também com um galão de água mineral aqui no Brasil com algum recipiente vocês podem tentar imitar essa técnica mas é isso protejam as suas plantas cultivem as mais sensíveis em vasos onde vocês podem levá-las para um ambiente interno caso a previsão do tempo a meteorologia informe que está entrando uma massa de ar polar e onde a temperatura vai cair drasticamente tá é isso aí espero que vocês consigam recuperar as plantinhas de vocês sigam essa técnica do fosfito de potássio com uma turbinada com aminoácidos que vai fazer um bem danado para elas se recuperarem tenham paciência para retirar as folhas secas e ramagem danificada no seu tempo certo que com certeza a sua planta vai se recuperar e vai voltar a embelezar e alegrar a sua vida tá bom espero que tenham gostado não esqueçam de seguir o canal da Espanhol Plantas aqui no YouTube dá o joinha como uma forma de incentivo para produzirmos cada vez mais um conteúdo diversificado para vocês não esqueçam de aparecer lá toda quarta-feira às 19h30 no Instagram da Espanhol Plantas aonde eu respondo as dúvidas de vocês ao vivo e é isso aí espero que tenham gostado protejam as plantinhas de vocês apliquem os produtos que vão garantir o aumento da sua resistência e é isso aí tchau tchau pessoal beijos e abraços e até o próximo vídeo o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto